Antes de iniciar a coleta de hemocultura, você deve seguir os seguintes passos. Verificar no TASI a requisição do médico. Observar no pedido médico quais as vias de coleta solicitadas. Conferir a identificação do paciente. Lembrando que os três marcadores da pulseira de identificação são nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Em seguida você deve Colocar os óculos de segurança. Higienizar corretamente as mãos. Se suas mãos não estiverem visivelmente sujas, use o álcool. Calçar as luvas. O primeiro passo é garrotear o membro e localizar a veia a ser puncionada. Chegou a hora de preparar o frasco. Não escreva ou cole etiqueta ou esparadrapo em cima do código de barra do frasco de hemocultura. Retire o lacre. Desinfete a tampa de borracha com álcool 70%. Não se esqueça de manter o algodão ou gase sobre o frasco até o momento da inoculação. Em seguida, você deve realizar a anticepsia no local a ser puncionado. Garroteie novamente o membro. Aplicar o álcool a 70% utilizando a gás estéreo em movimentos circulares a partir do ponto a ser puncionado. Esperar secar por 30 segundos. Aplique a clorexidina a 0,5% utilizando o gás estéreo em movimentos circulares a partir do ponto a ser puncionado. Espere secar por mais 30 segundos. Realize a coleta do sangue que deve ser no mínimo de 8 ml e no máximo de 10 ml. Na dúvida, verifique o volume indicado no frasco. Retire a gás do frasco e faça a inoculação. Faça a homogeneização do material. Lembre-se, durante a anticepsia, os movimentos são de dentro para fora, em espiral, e você nunca deve retornar da região periférica para o centro. Você não pode assoprar e nem tocar o local onde foi realizado a anticepsia. Se você suspeitar de contaminação da área, repita o procedimento. Só faltam alguns detalhes após a coleta. Veja os passos que você deve seguir. Não se esqueça de identificar corretamente o frasco com a etiqueta do paciente. Escreva no frasco de hemocultura a hora da coleta. Identifique no frasco a via de coleta. Sinalize qualquer intercorrência. Coleta difícil, com consequente diminuição de volume de sangue ou amostras, ou mudança de via de coleta. O seu trabalho é muito importante para o paciente e deve ser feito com cuidado.